Salve aí tropa! Começando mais um vídeo de Free Fire aqui no YouTube. Hoje eu tô modo emulador aqui pra passar essa novidade que tá acontecendo no Free Fire. Pra quem joga via o sistema iOS, celulares aí da Apple, tá com problema galera. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, qual que foi aí o posicionamento da Garena sobre esse erro que ninguém tá conseguindo nem logar no jogo. Antes de mais nada já deixa seu like e se você é novo por aqui inscreva-se. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui o erro que eu tentei logar no meu celular. Vou mostrar um vídeo aqui que eu tentei entrar várias vezes e não consegui, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês, eu recebi lá no grupo da B4 lá, a galera falando tá com esse erro mas tem uma forma de se alucionar. Na hora eu tentei e não consegui, mas eu acessando aqui agora com vocês, fazendo esse vídeo deu certo, eu esperei 3 minutos e abriu tropa. Então confira aí esse vídeo como que funciona e deixa nos comentários se você conseguir, beleza? Tirar os hacks? Não! Olha o Free Fire como que tá aí tropa. Que isso? Eu não consigo entrar. É foda, hein? Eu vou tentar aqui fazer o login, tá? Eu tentei usar aquele método lá, agora tá carregando, vamos ver se ele funciona. Bom, funcionou tropa, funcionou sim, hein? A ideia lá que o rapaz deu funcionou de você desligar o... Desligar, no caso, o roteador lá, essa opção aqui, ó. Você vem aqui, desativa e liga de novo. Então esse é o método pra você conseguir entrar aí no Free Fire, pra quem tava dando erro. Eu vou mostrar pra vocês qual erro que tá dando em seguida, tá? Então pra você que quiser entrar, é só fazer essa forma. Vai aparecer esse erro, vocês vão desativar, vem aqui e desliga. Eu esperei aproximadamente 5 minutos. Eu só comecei a fazer essa introdução aí do vídeo e voltei e agora consegui, meu. Achei que eu não ia conseguir. Tá funcionando normal, tá tropa? Então pra quem tá com esse erro, tente e deixa nos comentários. Se você conseguiu, comenta aí, fechou?